Pessoal, vou mostrar para vocês o lançamento do BJ Control, que é o nosso sistema de gestão. Aqui você cria tarefas para distribuir os trabalhos para os seus funcionários. Você coloca o nome do seu funcionário, qual a tarefa que você quer que ele desempenhe. Embaixo tem a data e a cor dessa tarefa. E aí vai aparecer um gráfico do tempo decorrido, de acordo com a data que você coloca. Esses coloridinhos embaixo, que vocês estão vendo em amarelo e cinza. Seleciona a data e salva. Pronto. O teu funcionário tem acesso ao sistema, vai aparecer para ele as tarefas que ele tem para fazer. E você pode reposicionar e ter um chat dentro da tarefa para ele conversar. Já estou providenciando, já estou produzindo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí vocês vão mantendo isso de forma documentada. Você pode arrastar para outros estágios, como se já estiver em andamento, em concluído. A única pessoa que vai conseguir arrastar isso é a pessoa para quem você deu a tarefa. Para não acontecer de um funcionário, de repente, fazer a tarefa do outro, entre outras coisas. Qual que é o legal desse gerenciador de tarefas? Você consegue ver quais funcionários estão produzindo mais, quem está fazendo com maior velocidade. E a conversa não fica perdida, não fica recado, fica de forma formal e documentada. Às vezes você manda no WhatsApp, o outro fala que não leu, o outro fala que não viu. Então, você tendo isso documentado, você consegue ter maior eficácia das tarefas na tua empresa. Você consegue ter prova e você acaba documentando e organizando mais a tua empresa. Então, você sabe todo dia a quantidade de tarefa que tem para cada funcionário e a tarefa que você tem na sua própria empresa. Então, é mais uma funcionalidade do nosso sistema para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado. Depois a gente vem com mais novidades.